E aí galera do YouTube, nesse vídeo que eu estarei trazendo a vocês, como baixar um aplicativo para substituir o YouTube, o Bluetooth, porque se você está cansado de enviar um aplicativo pelo Bluetooth e demora muito tempo, vou estar apresentando a vocês agora o fechário, o aplicativo está disponível na Play Store, ele é gratuito, fechário, ele pode enviar vários aplicativos de uma vez só para outra pessoa que estiver fechado também, que nem eu posso mostrar, vou lá mostrar a vocês aqui, aqui ó, aqui ó, 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 tá vendo, fica fechado, vou abrir o fechado, no meu também é raio de desse jeito, vou mostrar a vocês, se eu apertar, enviar vai ligar o meu botulador e se ele aperte, ele aperte em receber, ele liga o Wi-Fi, aí ele conecta no seu rotador e vai fazer bem assim ó, enviar aqui um aplicativo aqui, aí, aplicativo, esse aqui His play Andy Voice, a página dele. vou подарar aqui o esse aqui você vai publicar as áreas que ainda gutenberg, olha aí, aí ele vai escolher, e ainda tem telefone de vai lá vamos есте North, é uma grande graça de vou trabalhar aqui, por Deus eu vou começar. aqui você vai olhar aqui meu Deus está depois aqui, vai so OMNg, vai, entãoPlessons��E whatever ano 자 Politik e Alger, finalmente eu vou pegando aí, vai abrir assim eu até ouvir aqui, vai falar essa nota aqui? vai abrir va e cara, vai unrealmente, vai abrir assim, enviar aqui vale aí Finalizando o vídeo, eu vou mostrar aqui a vocês como é que abriu um no outro, no outro abriu assim como é que eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar o vídeo o aplicativo e instalar O que é isso, é isso, é isso, é isso Olá, estamos dando liberais espaço depois de instalar e o outro é só instalado no jeito que vocês fizeram aqui, pronto espero que tenham gostado desse vídeo eu estará substituindo o Bluetooth dando a vocês mais possibilidade de enviar vários aplicativos, imagens, se vocês quiserem sem precisar ligar o Bluetooth, só pelo 1, o que aperta em enviar ele ligará o roteador e o que aperta em receber ligará Wi-Fi, isso vai ocorrer tipo que ele conecte no seu roteador e faça com que o aplicativo seja enviado, é só isso, vou capturar aqui espero ir até o próximo vídeo aí, quem não é zeta do meu canal, se inscreva por favor aí vocês vão me ajudar muito e valeu para quem acompanha o vídeo, perdeu o início não importa se gostou ou se não gostou, também eu só quero que vocês visualizem e esteja gostando do que eu estou fazendo, perguntando o vídeo e etc obrigado galera obrigado